A Catea Avera está feliz com a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência do Brasil. O irmão de Cristiano Ronaldo mudou-se recentemente para o Brasil, onde abriu um restaurante, e nunca escondeu a sua preferência pelo candidato de extrema-direita. No domingo, o dia em que Bolsonaro foi eleito com 55,14% dos votos do povo brasileiro, Catea manifestou uma vez mais o seu apoio ao poêmico candidato. No entanto, quando começou a receber críticas de quem não queria Bolsonaro no poder, a Madarense não resistiu e respondeu a letra a algumas pessoas. Sou humilde e gosto deste país que acude, quero mudança tal como muito boa gente, gostaria de ficar aqui num país onde não existe corrupção e ladrões, escreveu. Em resposta a outra crítica, Catea relembrou que não pôde, obviamente, votar, e revelou, Eu não escondo nada porque não posso votar, mas apoio o que eu acho o melhor para este país que eu escolhi morar, escreveu, acrescentando ainda, apoio a mudança e o Brasil precisa disso de mudança de empresa geral. Fico a corrupção e início à mudança. Seja ela qual autor. Era o que me faltava não poder ter opinião que eu te disse ainda que vive em Gramado. Uma cidade que considera segura, e é essa uma das razões pelas quais apoio a Bruto Senegal. Era tão bom que o Brasil em geral fosse tão seguro e tão lindo como esta cidade. Fico a corrupção e início à mudança. Fico a corrupção e início à mudança. Fico a corrupção e início à mudança.